Menos 50 pontos de alagamento foram registrados na cidade de São Paulo na manhã de hoje. Alguns trechos da Marginal Tietê ficaram completamente intransitáveis. Embaixo da Ponte das Bandeiras, o trânsito foi bloqueado nos dois sentidos. O local foi um dos mais afetados pela forte chuva que caiu nesta sexta-feira e só foi liberado pela CET por volta das 10 da manhã. Durante a madrugada, caminhões chegaram a ficar mais de duas horas parados no mesmo lugar. Rapaz, isso aqui está complicado, hoje não sai aqui não. De que horas está parado aqui? Já faz umas duas, três horas. Duas, três horas. Este carro foi deixado no meio da pista da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Casa Verde. Durante a noite, era possível ver alguns veículos quase encobertos pela enchente. O temporal provocou ainda 22 quedas de árvores e 15 desmoronamentos. Chegou a chover o equivalente a 33% da média esperada para o mês de novembro, segundo o CGE. Dois córregos transbordaram e quatro estavam no limite. Os municípios de Cajamar e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, também sofreram com os alagamentos. Devido à forte chuva que caiu em São Paulo, a cidade ficou sob estado de atenção por sete horas durante a noite, o que chegou a afetar bastante o trânsito da cidade. Às oito horas da manhã, a CET chegou a registrar 80 quilômetros de lentidão. Os aeroportos de São Paulo também foram afetados por causa da forte chuva. Em Guarulhos, 53 voos chegaram a atrasar e sete foram cancelados. Em Congonhas, foram 23 voos cancelados para pousos e decolagens.